Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like e compartilhar em suas redes sociais. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, essa vinda é a parousia do Senhor. Nós já explicamos bastante sobre isso. E a nossa reunião com Ele, nós os exortamos. Essa reunião é o encontro que nós vamos ter nos ares, após o arrebatamento, no final da grande tribulação. Quando soar a última trombeta, todos os que ficaram para a grande tribulação vão subir para ser arrebatados para a nuvem. E claro, os mortos vão ressuscitar primeiro e os que estiverem vivos vão seguir a eles. E vão se encontrar com os senhores vencedores na nuvem, onde haverá o tribunal de Cristo. Então Paulo fala aqui, no final do versículo 1, nós os exortamos, nós pedimos a vocês, nós rogamos a vocês que não vos demovais da vossa mente. Não deixe que ninguém faça a sua cabeça. Não sejam sacudidos, influenciados com facilidade. Nem vos perturbeis, não fiquem alarmados, não fiquem com medo. Quer por espírito, esse espírito aqui não é positivo não, é um espírito falso, dos falsos cristos, falsos profetas. Quer por palavra, quer por epístola, se alguém escrever alguma coisa para vocês, você tem que ter discernimento, saber que não é isso. Como se procedesse de nós, como se isso viesse de nós. Não. Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Não é bem assim, Tessalonicenses. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então essa palavra é chave. Apostasia, que quer dizer separação, desvio, né? O desvio das verdades bíblicas, desvios do que a Bíblia nos ensina. E isso está acontecendo hoje mesmo. Então, antes, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Então aqui, entra alguns detalhes. Diz que quando vier a apostasia, o homem da iniquidade, que é o apelido dele, e também o filho da perdição. Esses dois apelidos são atribuídos ao anticristo. Então, após podemos ler assim, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o anticristo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Hoje, esse ar, esse espírito, esse ambiente, essa atmosfera já existe no mundo inteiro. Pessoas se levantando contra tudo que se chama Deus. Pode discutir qualquer coisa. Pode discutir futebol, política, mas quando falar de Deus... Não, 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 não vai falar de Deus. Pode discutir sobre todas essas coisas novas. Essas coisas que eram tabus no passado, mas hoje todo mundo discute livremente. Mas quando se fala de Deus, ninguém quer saber. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de adoração, a ponte de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso, já explicamos, vai ser já na segunda metade da última semana de Daniel, dos últimos sete anos, quando o anticristo aparecer e colocar sua imagem no templo de Deus, que já terá sido construído novamente em Jerusalém. Versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém? Só que, já explicamos, nós não sabemos. Paulo falou para o estessalonicense, você sabe o que o detém? Para que ele seja revelado somente a ocasião por própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. O mistério da iniquidade já opera, e opera forte. Então, esse mistério da iniquidade já opera. Olha só, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, tem algo. Pode ser algo, um grupo de pessoas, nós sabemos ao certo. E, quando esse algo for removido, então, o anticristo aparecerá. Versículo 8. Então, será de fato revelado o iniquo. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Quando ele aparecer, vai ser bem na metade da semana, na metade dos últimos sete anos, nos três anos e meio finais. E ele será morto pelo Senhor Jesus na batalha de Armagedon, no final da grande tribulação. Então, eu não quero aqui definir o que o detém, mas eu quero, assim como ninguém hoje pode definir o dia da vinda do Senhor, mas nós podemos ter uma ideia do que seja. O irmão Pedro Dong explicou muito bem para nós, baseado no ano que o Senhor Jesus nasceu, no ano real que ele nasceu, e baseado na era que vivemos hoje, tudo que já passou, ocorreu, é bem possível, irmãos, que o Senhor Jesus volte nos próximos anos. Nós não sabemos exatamente que dia que é, nunca devemos definir, mas sabemos que está às portas, está muito próximo. Aqui também, fala assim, ó, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que que o detém? Que não é a Bíblia física, tem gente que fala que é a Bíblia física, outros que falam que é a igreja, nós sabemos que a igreja, a maioria da igreja vai ficar para a grande tribulação, embora nós saibamos, de acordo com o que nós aprendemos, de acordo com a nossa teologia escatológica, os vencedores, uma minoria, as primícias eram arrebatadas antes da grande tribulação, e a igreja inteira vai passar pela grande tribulação. Nós não somos nem pré-tribulacionistas, nem pós-tribulacionistas, nós somos pelo que está revelado na Bíblia. Não defendemos nenhum nem outro, nem queremos brigar, nem contender com ninguém, nem discutir com ninguém. O que nós queremos, queridos irmãos, o que que é? É nos preparar, é nos preparar. E estando preparado, seja pré, seja pós, seja aquilo que for, nós vamos ser arrebatados, vamos estar junto com o Senhor. Então o importante é nos preparar. No entanto, a Bíblia nos mostra as verdades e a revelação que o Senhor deu para nós, sobre o reino, sobre o galardão do reino, e isso faz toda a diferença. É a chave para abrir a Bíblia. E damos graça ao Senhor, nós não merecemos isso, mas o Senhor deu para nós a chave. Essa chave do reino é o que abre toda a Bíblia e resolve todos os conflitos. Então é bastante triste até assistir as brigas que há entre os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas, a doutrina pré e a doutrina pós. Então isso não deve causar divisão entre nós, o importante é nós nos prepararmos. Legenda Adriana Zanotto